Oi, o vídeo hoje é de primeiras impressões e eu vim testar com vocês as toalhas removedoras de maquiagem da Nina Secrets. A Nina Secrets tem uma coleção com a Jekiti e nessa coleção ela lançou esse kit de toalhas. São três toalhas, elas são toalhinhas de tecido assim ó, branca de um lado, estampado do outro, essa tem uma estampa diferente e a terceira tem uma estampa igual a primeira que eu mostrei e elas são de um tecido fofinho, bem diferente. E a proposta dessa toalha é que você não precise de nenhum produto químico, você só vai pegar a sua toalha, umedecer, né, molhar, passar no rosto e ela vai tirar a maquiagem. E aí, será que funciona? Além de estar testando essa toalha com vocês, então quer dizer, vocês vão ver a minha primeira impressão, né, tô experimentando junto com vocês. A Nina também tá experimentando as delas junto com vocês, então se vocês quiserem conferir mais uma opinião sobre as toalhas, eu sugiro que vocês assistam o vídeo da Nina, eu vou deixar o link aqui no cards e eu vou deixar também no box de informações. E aí eu segui as instruções que estão aqui, né, molhe a toalha, retire o excesso d'água e aplique na área desejada. E eu molhei a toalha e dei uma apertada nela pra tirar bem o excesso d'água e agora eu tô com a impressão, assim, de que ela já tá quase seca, super estranho. E essa aqui não tá molhada, essa tá molhada, ó, elas são iguais. E vamos lá, eu vou começar a remover a minha maquiagem. Aí, ó, parece que vai, viu, gente? Existe uma outra marca que tem a toalha assim, que é uma marca bem mais cara, que uma toalha custa mais ou menos R$200,00 aqui no Brasil. E essa da Nina Secrets eu paguei, se não me engano, R$29,99 no kit com três toalhas, a minha maquiagem, gente. No kit com três toalhas. Eu comprei lá na DDD Store, que é uma loja parceira aqui do canal, então ainda tem desconto. Lá a gente tem um cupom de desconto, que é VPEGA10. Eu vou deixar o cupom também aqui embaixo. Quem quiser as toalhas demaquilantes ou qualquer outro produto da Jequiti, pode ir lá na DDD Store, que lá tem. E ainda tem com desconto, né, gente? O que é melhor ainda. O que eu tô achando? Na parte que ela tá mais molhada, assim, tem umas partes da toalha que estão mais molhadas. Parece que ela tá tirando melhor. Ela tá deslizando mais fácil, sabe? Eu tô com a impressão de que eu não molhei a minha toalha o suficiente. Eu acho que tem que deixar ela mais molhada. Eu acho. Mas, gente, tá saindo tudo, viu? Ó. Você não vai poder passar com tanta delicadeza, né? Senão, não tira. Inclusive, eu fui passar aqui no lado. Minha boca tá machucada. Acabei machucando ela um pouquinho mais. Mas, ó, eu tô de sombra. Você tava com bastante máscara. Tô usando só um lado da toalha, ó. Só esse lado. O outro lado eu não estou usando. A toalha deve ser lavada entre os usos, mas lavou, tá nova, pode usar de novo. Então, não é descartável. Gente, o preço é muito bom, né? São três por... Mais ou menos trinta reais. Sem o desconto, né? O preço é muito bom. E a ideia de não usar produto químico, né? Nenhum demaquilante, nenhuma loção, nada disso. É muito boa. Bom, eu gostei muito dessa ideia, né? O que vocês estão achando? Tá saindo tudo? Ainda não tirou a máscara de cílios toda. E eu tô com um pouco de medo de esfregar muito, porque o meu olho é muito sensível. Então, eu tô meio insegura. Mas, ó, tá saindo bastante máscara de cílios. É muito prático, né, gente? Você molha a sua toalhinha, demaquila o rosto todo. E aí, você lava a pele, né? Faz aí os seus passos de cuidados. E não gastou rios de demaquilante. E nem aquele monte de disquinho de algodão. Agora eu já tô usando o outro lado. Só pra garantir que ficou tudo limpinho mesmo. Até porque eu não tinha usado o pescoço. Ó, essa parte aqui tá branquinha. Então, eu vou passar lá na testa pra gente ver se realmente tinha saído tudo ou não. Ó, essa parte. Não tinha saído tudo ainda, tá vendo? Então, eu acho que tem que passar bastante, assim, em vários pontos da toalha. Essa é a minha primeira impressão, né? E como eu falei, eu senti que a área que tá mais molhadinha, tem umas partes da toalha que estão mais molhadas. Parece que elas tiram melhor, sabe? E a toalha fica mais macia, mais fácil de passar no rosto. Mas, gente, olha aí. Rosto limpinho. Saiu tudo. Sombra. Saiu máscara de cílios. Saiu o batom. Eu não forcei tanto no lábio, porque como eu contei, eu tô com a batomachicada. Muito moderninho. A toalha ficou bem suja. Pode lavar na máquina a toalha e não precisa passar. Não é pra utilizar alvejante. Eu acho que, então, lavar aí na lavagem delicada da máquina. Gente, super aprovado. Super aprovado. Minha primeira impressão foi ótima. Se você gosta de produtos diferentes e inovadores, teste as toalhas demaquilantes. O preço é ótimo, né? Como eu contei, três toalhas por mais ou menos aí 30 reais. E se você quiser saber onde comprar, tem lá na DDD Store. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E vou deixar também o cupom de desconto, que as inscritas aqui do canal têm 10% de desconto lá na loja. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões. Se vocês gostaram, lembre-se de clicar no gostei aqui embaixo pra mim. Eu fico muito feliz e vocês me ajudam a divulgar esse vídeo. Se não tá inscrita no canal ainda, inscreva-se. Seja muito bem-vinda. É sempre um prazer ter vocês aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, no próximo vídeo eu vou estar maquiada, tá? Não vou estar assim com essa cara de assustar ninguém, não. Um beijão. Tchau! 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 Tchau!